Estamos há um pouco mais de um mês para escolhermos os nossos próximos representantes municipais. E o voto é um dos atos mais democráticos que o cidadão pode ter. Por isso é importante pensar bem antes de apertar o botão verde na urna eletrônica. E para votar consciente é preciso que algumas dúvidas sejam esclarecidas. Pelo sistema eleitoral brasileiro, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Esses eleitores não podem se recusar a votar sem apresentar um motivo justo. Caso aconteça, o eleitor é então multado. Embora o voto seja obrigatório, o eleitor pode escolher a forma de votar. E isso inclui por votar em branco ou anular o voto. E ao contrário do que muita gente pensa, esses votos não são designados a nenhum candidato. E muito menos tem poder para anular uma eleição. Agora, esse efeito de nulidade, ele não se refere à manifestação, à política do eleitor de votar em branco ou votar nulo. Essa nulidade, ela é considerada se houver fraude na eleição. Por exemplo, um dos exemplos de fraude é a compra de votos. Então aí, esses votos serão nulos, daí que já tem esse efeito da nulidade. Então, o fato do eleitor votar branco ou nulo não é contabilizado. Ele serve apenas para a estatística de quantas pessoas votaram branco ou nulo. Mesmo com as opções oferecidas, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores realmente analisem e escolham seus candidatos. Ainda que o cenário político não seja dos melhores, apenas o voto consciente pode mudar alguma coisa. Ainda que o cenário político não seja dos melhores, apenas o voto consciente pode mudar alguma coisa. Ainda que o cenário político não seja dos melhores, apenas o voto consciente pode mudar alguma coisa.